Começando mais uma aula de matemática, então, eu sou o professor Hidalgo, tenho 36 anos, 1,75m, tenho barba, uso óculos e estou com a camiseta do Pré-Enem Seduc 2022. Segue aqui o QR Code, então, dos meus contatos, meu Instagram e meu e-mail, caso alguém queira conhecer mais sobre o meu trabalho. Dando continuidade, então, aos nossos estudos, hoje veremos o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. No estágio das civilizações primitivas, encontradas ainda hoje em alguns locais do planeta, as necessidades de contagem eram muito rudimentares, bastando a numeração que surgiu gradativa e naturalmente e que hoje representamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Posteriormente, a ideia de não existência foi representada pelo zero, que alguns autores aceitam como número natural. É importante perceber a importância dessa criação do homem, pois, com apenas 10 símbolos, conseguiu atender às necessidades da numeração escrita e, com isso, resolver problemas de operação. Então, aqui, nós temos o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais. A simbologia, então, é essa daqui. E esses algarismos combinados representam números que formam o que denominamos, então, o conjunto N dos números naturais. Notem aqui em destaque que o conjunto N começa em 0,1,2,3,4 e essas reticências significam, então, a continuidade do conjunto. Entre os subconjuntos de N merece destaque N asterisco, que significa, então, a exclusão do zero. Vejam que o conjunto N começa em zero, quando nós temos essa simbologia aqui de asterisco, começa em 1. Então, N asterisco começa em 1,2,3,4 e segue o conjunto. E esse sinal, então, significa que o zero foi excluído do conjunto. Então, aquele N asterisco é um subconjunto de N e é o que merece destaque nesse nosso estudo. Então, a gente vai fazer agora um exercício de fixação, onde o objetivo é enumerar os elementos escrevendo os conjuntos. Bem, aqui nós temos o conjunto A escrito de duas formas, ok? O conjunto A, e a leitura é a seguinte, conjunto A, X tal que X pertence aos naturais, essa simbologia de pertence nós já vimos nas aulas anteriores, e X maior ou igual a 8 e menor que 12. Outra forma de fazer essa leitura é pensar, então, que os valores de X, que pertence ao conjunto dos naturais, estão entre 8 e 12. E esse símbolo aqui, onde tem um traço embaixo dessa flechinha, significa que o número 8 é incluso nesse conjunto. E aqui é outra forma de representar, aqui seria o mesmo exemplo, seria A e A, conjunto A, X pertence aos naturais e X, então, dentro do intervalo de 8 e 12, sendo que 8 entra no intervalo, porém 12 não. Então, a resolução do exercício A, então, é o seguinte, se o conjunto A, esses dois conjuntos são os mesmos, são só conjuntos escritos de formas distintas, mas são os mesmos conjuntos, e em destaque em amarelo para mostrar que vão os mesmos elementos dispostos dentro desse conjunto, então, para que a gente possa achar a resposta. Conjunto A, ele começa em 8, segue em 9, 10 e 11. O 12, ele não entra no conjunto, o 12 não entra porque não tem um tracinho aqui embaixo de igual. Diferente do 8 aqui, que tem esse tracinho de igual, então, inclui 8. Forma de pensar, para ficar mais simples a questão da resolução. X pertence aos naturais, então, ele é um número natural. X começa em 8 e termina em 11. Ele não chega em 12 porque não tem o tracinho de igualdade. X começa em 8, 9, 10, termina em 11. E essa é a resolução da primeira questão. Então, o segundo exercício, a atividade B, é um pouquinho mais complexo, no entanto, contempla o conjunto dos números naturais. Então, a leitura é conjunto B, X tal que X, igual 2N ao quadrado menos 1, e valores possíveis de N, começa em 1 e vai até 4. Ele não chega até 5 porque não tem o símbolo de igual diferente desse aqui. E N pertencente, ou N, pertence aos naturais. Então, os valores que a gente vai colocar, então, no conjunto, são valores naturais, os valores de N naturais. Outra forma de representar o mesmo conjunto B é o seguinte. X pertence aos naturais, tal que X, igual 2N ao quadrado menos 1, e valores possíveis de N, começa em 1, vai até 4, não contempla o 5, porque o 5 não tem o símbolo de igualdade. E N pertence aos naturais. Primeiro levantamento para a gente poder, então, fazer essa questão. Atribuir os valores possíveis de N. Quais são os valores possíveis de N? Então, N pertence aos naturais. Primeira coisa, N é um número natural. Então, nós temos também aqui, para N natural, que começa em 1, então, ele começa em 1, segue em 2, 3, 4. E o 5 não entra para valor de N. E aqui embaixo nós começamos a resolução, então. Nós vamos substituir aqui nesta equação, 2N ao quadrado menos 1, 2N ao quadrado menos 1, para N igual a 1, para N igual a 2, para N igual a 13, para N igual a 4. Então, para N igual a 1, nós temos 2N ao quadrado, se N equivale a 1, no lugar do N, então, eu coloco 1 e fico com 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Aqui do lado eu vou ter, então, 1 ao quadrado vai dar 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, eu tenho como resposta 1. Continuando, para N igual a 2, temos 2 que multiplica 2 ao quadrado, era N aqui dentro do parênteses, e agora eu tenho 2 em função da substituição de N. Então, 2 vezes 2 ao quadrado menos 1, aqui eu vou ter 2 vezes 4, porque 2 ao quadrado é 4, menos 1, vou ter 8 menos 1, e aqui a resposta, então, será 7. Para N igual a 3, temos 2 que multiplica 3 ao quadrado menos 1. 3 ao quadrado é 9, então eu vou ter 2 que multiplica 9 menos 1. Então, 2 vezes 9, 18, menos 1, 17. E para N igual a 4, nós temos 2 que multiplica 4 ao quadrado menos 1. 4 ao quadrado é 16, fica 2 que multiplica 16 menos 1, 2 vezes 16, 32, menos 1, 31. Então, o conjunto B resultante, após nós fazermos essas operações de valores possíveis para N, é o seguinte, então, B contempla 1, 7, 17, 31, e aqui nós temos, então, 1, 7, 17, 31, que são as resultantes das nossas operações feitas. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui, só. Então, aqui, qual era o exercício de fixação? Então, aqui, qual é o exercício de fixação? O exercício de fixação consistia em enumerar os elementos do conjunto A e enumerar os elementos do conjunto B. Nós fizemos isso em A, enumerando os elementos do conjunto A e também acabamos de fazer isso no conjunto B, enumerando os elementos do conjunto B. No entanto, o exemplo B, um pouco mais complexo, mas bem possível de se fazer. Aqui, nós temos que obter o valor numérico para a expressão abaixo. Então, esse aqui seria um segundo exercício de fixação, onde eu tenho os valores de A como sendo 5, dado A igual a 5, e B igual a 1. E aqui, então, eu tenho essa expressão que eu tenho que fazer o quê? A substituição direta de A, no caso aqui, se o A equivale a 5, eu troco esse A por 5, mais 3B, sempre que nós tivermos, então, 3B, 5A, 3X, número com letra, respectivamente, isso aqui é um produto, é uma multiplicação, então 3 multiplica B, vou trocar B por 1. E aqui embaixo, se eu trocar A e B, eu vou ter, então, respectivamente, 5 e 1. Aqui vai ficar 5 menos 1, e no próximo slide nós vamos ver isso passo a passo. Então, aqui, a mesma equação, Y igual a A elevado ao cubo, mais 3B, sobre A menos B ao quadrado. Então, fazendo a substituição de A, nós temos A ao cubo, aqui nós vamos ter 5 ao cubo, mais 3B, então, 3 que multiplica 1. Número com letra, está multiplicando, então, se está multiplicando, vai ser 3 vezes B, se B é 1, será 3 vezes 1. Aqui nós temos A e B, respectivamente, 5 e 1, então, aqui eu vou ter 5 e 1. Continuando a resolução, eu sei que 5 ao cubo é 5 vezes 5, que dá 25, vezes 5, 125. Aqui é 3 vezes 1, eu tenho 3. E aqui eu tenho, então, 5 menos 1, 4 ao quadrado. Ainda continuando a resolução, nós temos que 125 mais 3, eu vou ter 128, e 4 ao quadrado, eu vou ter 16. E aqui eu posso fazer uma simplificação ainda, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Fazendo essa divisão, então, 128 por 2, dá 64, 18 por 2, dá 8. Então, a resposta para o valor de Y, então, da nossa expressão, é 8, porque 64 dividido por 8, nós temos 8. E essa é a resolução, então, do segundo exercício proposto para a fixação de conceitos básicos dentro do conjunto dos naturais. Mais um exercício de fixação, então, esse exercício nós temos o quê? O que ele nos pede? Três, quais os dados que ele nos dá? Três números naturais e consecutivos, cuja soma seja 33. Nós temos que aqui determinar, ou seja, ele pede que a gente determine, que calcule os três números naturais que são consecutivos e a soma ainda sendo 33. Como é que a gente faz isso? Bem, primeiro, considerando três números naturais e consecutivos, nós temos, não sabendo quais são eles, nós temos X, o consecutivo, então, de X vai ser X mais 1 e o consecutivo de X mais 1 será X mais 2. Então, não sabendo quais números são esses, nós temos, respectivamente, X, X mais 1 e X mais 2, que são três números, então, naturais e consecutivos. O que o enunciado nos diz ainda? Que a soma entre eles é igual a 33. Então, como a gente escreve isso? Aqui, a gente pode visualizar cada um desses três números naturais. O primeiro número natural aqui é X, o segundo é X mais 1, então, nesse intervalo aqui, o terceiro é X mais 2 e eu estou somando os três, certo? Esse sinal de mais implica, então, a soma dos três termos igual a 33. O que vai acontecer aqui? Nós vamos somar a variável X. Então, X mais X X mais X, nós vamos ter 3X, certo? Somando X mais X mais X, 3X, igual. E nós vamos ter, então, esse 33 ao lado direito, no entanto, como eu tenho 1 e 2 aqui, se eu somar esse 1 e 2 e passar para o outro lado, então, eu vou ter o que? 33 menos 3, que vai ser igual a 30. Então, X será igual a 10 porque esse 3 que está multiplicando o X passa para o outro lado da igualdade dividido 30. Então, vai ser 30 dividido por 3, que é igual a 10. Assim, X igual a 10. Esse é o nosso resultado, nosso valor para X. Se X é igual a 10, então, os números são, como nós havíamos dito antes, X, que é igual a 10, o consecutivo de X, que é X mais 1 e o outro, então, consecutivo de X mais 1, que é 12. Correto? Eu vou estar passando no quadro para fazer, então, essa operação de forma mais detalhada para ficar mais claro para que a gente entenda melhor o passo a passo. ok? Então, os dados que nós temos ali, 3 números consecutivos. Então, 3 números consecutivos. 3 números consecutivos e a soma deles, então, soma dos 3 números, dos 3 números é igual a 33. Então, vamos lá. Consecutivos. Então, o primeiro é X, o consecutivo de X é X mais 1 e o consecutivo de X mais 1 é X mais 2. Então, aqui eu tenho 3 números naturais, X, X mais 1 e X mais 2. O enunciado nos afirma que a soma dos 3 números é igual a 33. Então, se eu somar o primeiro termo mais o segundo termo mais o terceiro termo que é X mais 2, eu vou ter, então, 33. Notem, 3 números naturais consecutivos, o primeiro, o segundo e o terceiro. 3 números naturais consecutivos, não sei quais são eles e por isso eu só adicionei 1 a cada termo para poder determinar, então, o que é consecutivo ao primeiro. Agora, nós vamos fazer o quê? Vou pegar a caneta verde aqui. Nós vamos somar. Somar X, X, X e X. Se eu somar esses 3X aqui, então, eu vou ter 3X. Se eu somar 1 com 2, eu vou ter mais 3 igual a 33. Então, agora eu tenho 3X mais 3 igual a 33. O objetivo aqui é isolar essa variável X, então, eu tenho que 3X é igual a 33 que divide opa, na verdade, então, aqui eu vou ter 3X igual a 33 e esse mais 3 passa para cá subtraindo. Por quê? quando ele troca de lado da igualdade, ele muda de operação. Estava mais 3, passando para cá fica menos 3. Então, 3X igual a 30, porque 33 menos 3 é 30 e agora sim, então, eu vou ter aquele 3 que está multiplicando com X passando para o outro lado dividindo 30. Então, 3 que está multiplicando X passa para cá dividindo e a nossa resposta, então, portanto, X igual a 10. Se X vale 10, e agora nós podemos pensar nessa situação aqui, se X vale 10, então nós temos X valendo 10, o consecutivo de X, então, é 10 mais 1 que é 11 e o consecutivo de 11 será 12. e essa, então, é aqui a resposta mais detalhada para a nossa terceira proposta de exercício de fixação para que vocês, então, se apropriem de operações dentro do conjunto dos naturais. então, continuando nossos estudos, se a média aritmética de vários números é o quociente da soma desses números pela quantidade deles, determine a média aritmética dos números em cada item e indique as que representam números naturais. Então, basicamente aqui, nós temos A, B, C e D, temos alguns valores, alguns números ali, e a gente vai fazer a média deles e saber se a resultante daquela média vai dar ou vai resultar ou não num número natural. Então, no primeiro exercício nós temos o quê? Nós temos 2 e 8, letra A, nós temos 2 e 8 e agora nós vamos partir para a resolução. 2 e 8. Então, qual vai ser a média, então? A média vai ser a média vai ser de dois números, certo? A média de dois números vai ser a soma, então, de 2 e 8 dividido por 2. Então, por quê? pela definição. É o quociente da soma, então, eu vou somar os valores pela quantidade de números somados. Então, se eu somar 8 e 2, eu vou ter 10 dividido por 5 por 2, que é igual a 5, certo? e 5, então, representa um número natural. Aqui nós temos, então, que somar 3, 4 e 8. Somando 3, 4 e 8, nós temos que 3 mais 4 é 7, 7 mais 8 é 15, e tem que dividir pela quantidade de termos somados. Então, 15 dividido por 3, nós vamos ter como resultante 5. Então, tanto na letra A como na B, nós vamos ter números naturais. Então, na letra C, nós temos que somar 8, 9, 10 e 5, que são 4 termos, somando, então, 8, 9, 10 e 5 e dividindo todos esses 4 termos por 4, nós temos 32 dividido por 4, que é igual a 8. Então, letra A é igual a 5, é um número natural, letra D é igual a 5, é um número natural, letra C, a média da soma de 8, mais 9, mais 10, mais 5, é igual a 8 também, também número natural. E agora, nós vamos pegar letra D. Letra D, então, eu tenho que somar 6 e 7, se eu somar 6 e 7, eu vou ter a soma dos dois, então, 6 mais 7, dividido pelo número de termos somados, então, 6 mais 7, dividido por 2, que são só apenas dois termos, tenho 13, dividido por 2, que é igual a 6,5, que, neste caso aqui, não representa um número natural, porque esse número, então, é um número decimal que pertence ao conjunto dos números reais. Então, o objetivo aqui era determinar, então, se a média, a resultante da média de cada conjunto ali, de números dados, ia dar o número natural ou não. Isso é um reconhecimento de número e sobre o qual conjunto ele pertence. Como nós já conhecemos o conjunto dos números naturais, é bem tranquilo a gente ver, então, reafirmando, então, que a média aqui é a soma desses dois, dividido pela quantidade de termos somados. Por isso que aqui vai ser 2 mais 8 dividido por 2, porque são dois termos. Aqui é 3 mais 4 mais 8, então, são três termos, por isso eu dividi por 3. Aqui é 8, 9, 10 e 5, então, são quatro termos, então, por isso que eu dividi toda essa soma por 4. E aqui são dois termos, 6 e 7, por isso que eu dividi por 2. Letra D resultou em 6,5, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, por definição, um número natural é um número inteiro não negativo. Ok? Aqui eu tenho uma questão do Enem, onde eu tenho um número, onde, retornando aqui, vamos lá, vamos ler o enunciado. Vamos lá. O número de indivíduos de certa população representa pelo gráfico. Então, aqui representa o número de indivíduos. Então, aqui, se vocês verem, é número de indivíduos vezes mil, e aqui existe uma escala, e aqui existem datas definidas aqui para que a gente faça a comparação e essa data, então, em anos. A questão é, em 1975, a população tinha um tamanho aproximadamente igual a de que ano? Aqui não fala de que ano, mas como as opções são apenas de datas, então, a referência é sobre qual ano que a referência vai ser dada. Então, aqui, em 1975, notem que em 1975, é bem entre 1970 e 1980, dentro dessa linha vermelha, nós seguindo essa linha vermelha e dando continuidade, então, ali azul, vai rebater lá em nove mil indivíduos. No entanto, não é isso que o enunciado está nos pedindo, que o exercício está nos solicitando, então, é em qual ano que também eu vou ter essa mesma quantidade, então, de população. O que ocorre, então? Aqui, se a gente olhar para essa linha verde, a gente vai notar que essa linha verde está entre 1960 e 1965. Então, aqui no topo do gráfico, vocês notam o que o exercício pede. Então, em qual data, aliás, em 1975, em qual outra data igual a 1975 nós vamos ter a mesma quantidade de população? Então, para ter nove mil indivíduos, nós vamos ter em 1975 e também, seguindo a linha azul aqui, voltando para verde, em 1963. Então, a nossa resolução ali é 1963, que também eu vou ter a mesma quantidade de população de nove mil habitantes, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Sou o professor Hidalgo, espero que vocês tenham curtido. Fiquem aí, acompanhem todas as aulas de matemática e suas tecnologias até o final do ano de 2022 para ter um bom desempenho, então, no Enem. Partiu passar. Até a próxima. Feito. Tchau. 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 Tchau.